...do Granado, é fim de jogo. Olha, quem quer ser campeão não pode começar perdendo, jogando mal desse jeito. Algum comentário sobre a partida de hoje? Não é aquele começo ideal, mas tem ainda como se recuperar. Tem tempo e tem futebol para isso também, Milton. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto